Alô, alô Alô, alô Alô, alô Não tem nada o que fazer, já sei Alô, você tá linha? Alô, a Maria criou? É eu, como eu, quem? Termina, né? Depois a boca sou eu, né? Viu? Não, eu queria que vocês saibam que eu tava intrigada, assim Sério, às vezes, gente, né? Acorda, assim, um dia Que você tá triste, se você acha feia, né? Mulher delícia, não tem? Mulher, eu queria que vocês me dizem Como é que acordar tudo no dia a ver? Seu cabelo é ruim, seu corpo é feio Isso é estranha Não, vai pra outro que parei você Seu rabo? Ah, vá, vá, merda Alô, alô Desligou na minha cara de vaca